40 É com o Brandão que eu vou É 40 eu voto nele sim Bom pra você e vai ser bom pra mim Brandão o povo conquistou Educação, habitação, social Brandão 40 é o voto que é legal Nessa onda se quiser você pode vir Votar 40 40 É Brandão Homem de bem homem do povo 40 é meu voto novo Chegando a hora é confirmar É Brandão Homem de bem homem do povo Sei vai ser agora Tá chegando a hora eu vou votar É 40 E vamos votar É Brandão Camarão Nosso povo Nem não vai errar No 40 vamos confirmar Vamos votar para vencer No 40 vamos eleger É com Brandão que eu vou Brandão 40 É 40 eu voto nele sim Bom pra você e vai ser bom pra mim Brandão o povo conquistou Educação Educação, habitação, social Brandão 40 é o voto que é legal E vai ser agora E vai ser agora Tá chegando a hora eu vou votar É 40 E vamos votar É Brandão E Camarão Nosso povo Sem não vai errar No 40 vamos confirmar O Maranhão inteiro vai votar Tá 40 Brandão O homem do povo O homem de fé É 40 40 40 40